Olá, meu nome é Luiz Porto, sou médico dermatologista. Vou falar para você aqui agora sobre gravidez, quais cosméticos que podem ser utilizados. É muito comum chegar no consultório uma grávida recém descoberta, que estava grávida, perguntando o que vai poder utilizar durante esse período da gravidez e às vezes se estende para o período da lactação. Então vamos aqui deixar claro algumas coisas. Pelos protocolos científicos hoje, ninguém vai aceitar que uma grávida participe de uma pesquisa de alguma medicação. Se por acaso tem alguma pesquisa que envolveu grávida, na maioria das vezes a pessoa não sabia que estava grávida, a mulher não sabia que estava grávida e depois descobriu que estava grávida e já estava participando da pesquisa, foi retirada da pesquisa e eles só analisaram aquele dado. Então medicações novas, se não for nenhuma e praticamente nenhuma, vai ter teste com grávida. Talvez uma medicação mais antiga, quando protocolos de pesquisa eram menos rígidos, envolveram grávidas ou então doenças muito graves, com risco para a vida, permitindo que grávidas participassem até pela questão se elas não fossem, não recebessem uma certa medicação, poderiam morrer e acabaram utilizando a medicação. Dito isso, cosmético não faz parte do grupo de medicação de risco de vida, caso não use, tá certo? Então vocês não vão utilizar, não vão ver em bula assegurando 100% de certeza que o produto XYZ pode ser utilizado em grávida. Às vezes vai falar, ah, esse aqui tem menos risco, esse aqui tem mais risco, mas assegurando é muito, muito, muito raro, tá ok? O que que é bem protocolado que grávida poderia utilizar? Creme hidratante, não tem dúvida, sem uréia, não pode utilizar, até é interessante para poder evitar as estrias da gravidez, na região do abdômen, coxa, bumbum, que aumentam durante a gravidez, tá certo? protetor solar, muito bem regulamentado, ajuda a evitar o melasma no rosto dessa grávida, tá certo? E de clareadores, o único que tem em bula, assegurando que pode ser utilizado em grávida, é o ácido azelaico, que se utiliza para tratamento tanto de espinha, quanto também para clareamento de manchas. Fora esses, pouquíssimos outros produtos podem ser utilizados e é difícil de falar com segurança esses usos, inclusive, outras medicações para dor, antibióticos, são todos mais receios para a grávida, aí tem que procurar o médico que estiver acompanhando essa grávida para poder prescrever outras medicações. Então fica essa nossa dica sobre cosméticos para grávidos. Muito obrigado! Obrigado!